Música Bem-vindos ao México do Brasil, no programa de hoje eu vou falar sobre o universo Terra-1 da DC mais especificamente das revistas do Superman eu quero fazer mais um outro vídeo com o Batman e a melhor maravilha que eu tenho mas por enquanto Superman que deu início a série desse universo de Terra-1 e o que é o universo Terra-1? a ideia de fazer um novo universo que na época, em 2010, eu estava achando que ia ser meio que um ultimate do universo DC que ia recontar a origem dos personagens em gráficos novos de 120 páginas mais ou menos com grandes artistas tanto no desenho quanto na arte aqui por exemplo o Superman é com o Strazinski esse aqui é o primeiro volume e que ia trazer essa releitura do personagem com uma adaptação para os novos tempos e blá 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 e tal só que meio que esse projeto capengou basicamente Terra-1 é o universo ou a série do quase ele quase foi um universo paralelo principal mas aí chegou os novos 52 os novos 52, não, o Flashpoint de 2010, 2011 não lembro direito, mais ou menos para essa época que no fim zerou todo o universo DC e começou, recontou a origem o Morrison que pegou o Action Comics o Superman ficou com o Dan Jurgens, se eu não me engano vou falar tudo errado porque eu esqueci estou tentando puxar de cabeça uma coisa que aconteceu quase 10 anos atrás mas enfim com o Novos 52, essa ideia de criar um universo paralelo mesmo que em graphic novels, meio que foi para o buraco então o universo Terra-1 foi quase cancelado mas aí a série fez um certo sucesso e tinha autores de renome além do Straczynski a gente tem o próprio Grant Morrison que vai fazer A Mulher Maravilha tem o Geoff Johns fazendo Batman e outros autores que vão surgir depois para Titãs e para Lanterna Verde recentemente mas enfim de 2010 até 2018 foram lançadas 10 edições nesse universo Terra-1 3 foram do Superman o resto todos foram 2 edições no máximo e chegou em 2018 sem mais nenhum lançamento cancelamento da Vertigo o surgimento de um novo selo que é o Black Label inclusive com novas reinterpretações sendo bastante redundante no termo novas reinterpretações dos personagens há pouquíssimo tempo eu falei sobre Superman do Frank Miller eu achei que fosse ser cancelado abandona esse projeto Terra-1 que já não faz mais sentido nesse novo ambiente nesse novo cenário editorial e aí eis que eu lendo essas edições e preparando o vídeo eu vi que foi anunciado Batman o terceiro volume de Batman talvez para o final desse ano ou para o início do ano que vem dependendo de como está a Covid-19 então quer dizer que o universo Terra-1 não foi abandonado e ele nesse universo dos Quases ele continua existindo e vamos ver se ele tem uma sobrevida ainda maior eu acho que ele tem potencial essa ideia de você entregar para grandes autores trabalharem com certa liberdade cada um dos personagens proporciona umas histórias interessantes e eu achei muito legal a leitura do Strazinski para o Superman embora ele faça uma história mais do mesmo recontando a origem a partir da chegada do Clark em Metrópolis ele tem mais alma o Strazinski soube trabalhar o personagem soube apresentar os tanto protagonista como antagonistas o elenco de apoio todos eles fazem sentido mesmo as mesmas coisas acontecendo elas são elas são interessantes ela envolve o leitor diferente do que aconteceu da forma completamente protocolar do Frank Miller mas vamos lá a primeira edição a primeira foi lançada em 2010 nos Estados Unidos essa edição que eu tenho inclusive é americana achei nem que fosse publicado aqui no Brasil eu comprei em alguma promoção deve ter saído super barato e hoje deve ser super caro mas diferente da edição nacional ela tem um tratamento aqui uma coisa meio emborrachada que é super gostoso de pegar esse o símbolo do Superman tem um relevo meio brilhante então tem todo um tratamento gráfico bastante diferenciado das séries de qualquer outra série que é lançada nos Estados Unidos mesmo então a ideia que esse Terra 1 era para ser uma coisa mesmo para chamar atenção uma coisa diferente e aí as três edições do Superman as três edições do Straczynski que vão ser lançadas em 2010 2012 depois 2015 elas vão trazer um personagem enfrentando enfrentando situações de autoconhecimento ele está se desenvolvendo até ele assumir na verdade o manto de Superman até que as outras pessoas assumam que ele pode ser um herói confiável então essa primeira edição aqui essa cena é bastante bonita dele subindo para a Terra ele é um um personagem que nunca que acha que não se encaixa na Terra ele tem os pais o pai dele já morreu ele tem só a Marta como mãe que está ela vive em Esmóvel então está vivendo longe e ele não consegue se ligar a nenhum ser humano simplesmente porque ele é um alienígena ele descobre isso quando criança e o pai dele fala que a vida dele vai ser bastante difícil vai ser bastante diferente de qualquer outra pessoa não só por causa da invulnerabilidade dele mas de alguns poderes que ele tem como super força que vão impedir algumas algumas coisas normais para um ser humano então isso vai acabar afastando o personagem da humanidade essa série dos Trazins que é justamente trazer essa humanidade de volta ou trazer o Superman à humanidade mais uma vez a arte do Shane Davis nos dois primeiros volumes é muito legal depois ela vai para para Arjan Siaf e eu já não gostei tanto mas talvez eu já estou acostumado com o Shane Davis que é uma arte mais limpa e bastante bonita então nesse primeiro volume ele está tentando se adaptar ele tenta várias profissões diferentes em metrópoles nunca se sentindo pertencente a esse mundo até que o planeta Terra é invadido por um alienígena esse alienígena ele é inédito ele foi criado pelo Strazinski a gente não não tem paralelo com ele em outro em outra em outra mídia em outro quadrinho e é um um cara que vem de um planeta vizinho a Krypton o planeta vizinho a Krypton também foi destruído quando o Krypton foi destruído e ele vem para destruir tudo para matar o último sobrevivente dos Kryptonianos nos últimos 20 anos o Clark está na faixa de 20 nos últimos 20 anos ele vem destruindo vários planetas onde o Superman pode ter caído o Kal-El pode ter caído mas ele só vai descobrir nesse momento e é aí que o Clark ele tem contato com o passado dele e ele tem um esclarecimento sobre quem que ele é de verdade é engraçado que a história foi escrita em 2010 e muito das interações dos dilemas que o personagem está passando e da dos desafios que ele enfrenta com esse vilão que vem do espaço e traz umas máquinas bizarras que cavocam a Terra de diversas partes do mundo para destruir o planeta elas lembram muito o filme O Homem de Aço do Zack Snyder que ele lançou em 2013 então essa revista Terra 1 foi uma inspiração bem grande para o Zack Snyder e não é à toa é uma revista que estava fazendo fez certo sucesso ou pelo menos a ideia era que se fizesse sucesso então é uma ideia é uma história bem interessante que vai trazer esse paralelo com o próprio universo cinemático quase como se essa primeira edição fosse jogar as primeiras as primeiras sementes do que a gente ia ter mais para frente com o Zack Snyder mas também diferente do Zack Snyder e da mesma forma que o Zack Snyder fez o Frank Miller também fez faltou alma no personagem e aqui o Strazinski consegue imprimir toda a essência do Superman nessas histórias gostei achei bem legal e bem a gente termina a primeira leitura vai para o segundo o volume 2 como eu disse foi lançado em 2012 ele tem em continuação direta os 3 volumes eles são eles tem uma continuidade bem grande embora tenha sido lançado com anos de diferença de um para o outro bem no estilo álbum europeu um álbum por ano de 120 páginas e com uma história completa esse segundo volume acho que é o que mais gostei ele vai enfrentar o Parasita uma nova interpreção do Parasita muito melhor tanto psicologicamente quanto fisicamente que o Parasita criado no universo dos Novos 52 e aqui ele já existia nos Novos 52 como os primeiros vilões que apareceu lá e apesar disso o Parasita não é um grande vilão aqui a gente tem um envolvimento dele com a humanidade são vários personagens que são apresentados em um elenco de apoio que já tinha sido sugerido como a mãe do Clark ou o próprio pessoal que trabalha no Planeta Diário aqui o Strazinski vai apresentar outros 3 personagens que não são do universo canônico do Superman mas que para a história do Strazinski ela é muito mais importante o casal formado pela Alexandra e Lex Luthor eles tem uma dinâmica completamente do Lex Luthor que a gente conhece na verdade ele até vai beber em vários elementos do personagem através do tempo e os dois o casal vai refletir muito isso e a vizinha do Superman a vizinha do Clark que é a Lisa ela tem toda a pinta de Mary Jane sabe aquela coisa cuspido escarrado a Mary Jane ela é uma ruiva que mora ela é vizinha de porta do apartamento que o Clark mora e ela tem seus problemas ela tem suas dificuldades ela é uma pretensa ela pretende ser atriz ela também trabalha como modelo mas tem algumas coisas não muito não muito legais que ela não gosta muito do que ela faz que vai trazer essa humanidade para o personagem mas é muito a Mary Jane em todos os elementos mesmo a interação dela com o Clark ela tem bebe muito da interação Mary Jane com o Peter Parker com a diferença que o Peter e o Clark são personagens embora eles têm uma aproximação eles são personagens diferentes e o Straczynski vai trazer isso vai trazer essa diferença bom lembrar que o Straczynski trabalhou com o Homem-Aranha escreveu o Homem-Aranha durante um tempo teve uma fase controvérsia que inclusive a Panini está lançando aqueles encadernados de banca e pelo menos o início da fase eu acho que é uma fase legal tem um pessoal que não gosta porque ele vai trazer os Totens Aranha mas eu acho interessante essa coisa mística do Homem-Aranha e bem depois a gente fala sobre o Homem-Aranha em outro vídeo fechando o Terra 1 Superman a gente vai para o terceiro volume como eu disse aqui é o Arjan Siaf na arte tem um desenho mais sujo mais carregado que eu não gostei tanto continua desenvolvendo a interação do Clark com a Lisa o Lex Luthor Alquadrado como eles se chamam o casal eles começam a fazer parte efetivamente como cientistas do governo norte-americano estão tentando caçar o Superman está investigando o personagem desde a primeira edição e o Alexander a Alexander a Alexandra e o Alex Luthor eles são eles são caras pessoas super inteligentes que vão fazer uma arma para tentar bater o Superman ou pelo menos para enfraquecer e é é legal eu não posso falar demais mas é legal como eles são eles são tratados o grande vilão que eu achei que fosse ser o casal na verdade é o Zod que aparece nessa história tem um desenvolvimento bem interessante e se a primeira edição inspirou o Zack Snyder a fazer o filme dele essa terceira edição com certeza inspirou o Brian Michael Bentes a fazer esse início de fase a vinda do Brian Michael Bentes ao universo DC que ele está trabalhando com o Superman com o destruidor de Krypton e todos esses lances mas mais uma vez o Strazinski sabe trabalhar muito melhor com o personagem do que o Bentes bem essa imagem que eu quero mostrar é o Zod ele é ele aparece na Terra a gente descobre sabe que ele é malvado desde o início isso o Strazinski não muda mas a gente descobre alguns segredos do que do que leva a ser ele ser malvado qual que é o problema por trás desse personagem a estética dele a arte o design do personagem eu acho muito legal porque ele vai remeter tanto ao personagem mesmo ao Zod como ao personagem Apocalipse e essa identidade visual do Apocalipse tem tudo a ver com os elementos que o Zack Snyder que o Strazinski está querendo trabalhar com esse personagem e falar muito mais que isso é da spoiler eu já dei todas as dicas possíveis para vocês já saberem do que está acontecendo sem eu revelar demais e é legal eu acho que ele termina essa trilogia de uma forma bem interessante com o Superman aprendendo qual que é o papel dele na humanidade o quanto ele pode interferir o quanto ele não deve interferir e como que é essa relação com os governos como que os governos vão reagir a esse ser super poderoso que é uma arma muito mais mortal do que uma bomba atômica e que ninguém tem poder ninguém tem controle sobre ele bastante interessante gostei mesmo de ter lido e esse foi Superman Terra 1 mais pra frente eu passo um vídeo falando sobre o Batman e a Mulher Maravilha os dois o volume 1 e 2 de cada um dos personagens sendo que a Mulher Maravilha ela teve uma publicação recente acabou de sair pela editora Panini a Panini também está trazendo o primeiro volume de Titãs mas eu ainda não comprei vou esperar uma promoção do Catars aí eu compro Titãs volume 1 volume 2 e o Lanterna Verde são essas três que ainda falta comprar e agora o Batman volume 3 que ainda não saiu nem nos Estados Unidos enfim Terra 1 continua em vídeos e continua ainda sendo lançado de forma um tanto quanto esporádica um detalhe bem interessante é que a DC de tempo em tempo ela muda o logo dela e como essa revista foi lançada de ano em ano não em anos consecutivos a gente acompanha a mudança dos logos da DC então a gente tem o primeiro logo lá na época em 2010 lá para o ano de 2012 a gente tem esse logo aqui não é e depois em 2000 na verdade aqui para 2015 2016 quando foi lançado aqui no Brasil esse outro logo que já não é dos 952 já não é do pré 952 e é engraçado que eu tenho esses 3 logos em 3 edições do personagem mas é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapado do Facebook me sigam no Instagram no arroba pressogaudio a gente se vê em qualquer uma dessas plataformas comente aqui se vocês leram Terra 1 gostam do universo não gostam e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos